Olá! Hoje é o dia 8 e então hoje vamos fazer o seguinte, vamos sentar e ver o que precisa ser ouvido e a gente vai simplesmente sentar e escutar essa pessoa. Ou se você souber que alguém precisa alguém precisa de sua ajuda, de um conselho, de um processo. Então vamos lá, vamos lá dar esse conselho, vamos dar esse processo para essa pessoa, dar um pouquinho da gente para esse mundo, para melhorar a vida deles e ao mesmo tempo melhorar o nosso planeta. Então vamos ser um pouco mais generosos hoje a respeito disso e ter gratidão de poder mesmo assim sentar e escutar as pessoas que têm alguma coisa para dizer e ter também o conhecimento e a consciência de poder falar alguma coisa boa, um conselho bom, um processo bom para alguém perto de nós. Então, um beijo bem grande para você e aqui Maria Fernanda Larriva.